E de lá pra cá mudei demais Quando você falou papai Quando deu seu primeiro passo eu tava lá Quando caiu o primeiro dentinho eu tava lá A primeira vez na escolinha eu fui te levar E a sua primeira festinha eu fui buscar Uma hora você vai crescer e as etapas da vida também vão mudar Mas eu vou tá lá Meus olhos pareciam cachoeiras Eu fiz sua primeira mamadeira E de lá pra cá mudei demais Quando você falou papai Quando deu seu primeiro passo eu tava lá Quando caiu o primeiro dentinho eu tava lá A primeira vez na escolinha eu fui te levar E na sua primeira festinha eu fui buscar Quando deu seu primeiro passo eu tava lá Quando caiu o primeiro dentinho eu tava lá A primeira vez na escolinha eu fui te levar E na sua primeira festinha eu fui buscar Uma hora você vai crescer e as etapas da vida também vão mudar Mas eu vou tá lá Uma hora você vai crescer e as etapas da vida também vão mudar Mas eu vou tá lá E na sua primeira festinha eu fui buscar